Música 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 Gameplay Aqui é aquela área onde eu caí Ali na frente É Eu quase morri Para um guerreiro Música Música Matamos esses magos, matamos todo mundo aqui Tem um item que eu ainda não sei pegar Que está na parte de cima Vim explorar de novo Por esse lado Vim explorar de novo Aqui, ali, aquele item ali em cima E a gente chegou Começamos a subir aqui Eu falei assim, ah quer saber Não vou vir por aqui não Que Espaço muito grande Muito aberto Fiquei cabreiro, né Uou E era chefe, e era chefe Me lasquei Vem galera Vamos ver o que vai dar aqui Música Ainda bem que eu to com pouca Ai Tô com pouca solo O que que eu faço Pra me livrar disso aqui Uou Putz, galera, e agora? Por onde? Pra onde? Subi correndo aqui em cima Ver se dá alguma coisa Não dá nada Tô encurralado Não sei o que eu faço Uou Galera Acho que o esquema desse chefe É correr e bater Agora Aonde? Uou Uou Vamos lá. Será que é aqui que ele vai aparecer? Nossa, agora é dois. Nossa, agora são vários na realidade. Beleza, eu vou dizer a vida. E agora, por onde? Ah... 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 Morri. Ah... Nossa... Quase matamos, galera. Eu vou voltar aqui nele e vou matar ele. Vocês vão ver. Agora vai dar. Ah... Chefe? Não é porque eu falei aqui. Não vou ficar nas minhas experiências. Vou ficar em botão dele. Adoro a minha experiência. A gente sabe o que vai aparecer ali. Ou não. Beleza? Ah... Eu vou voltar ali. Vou tentar ver o carro que tá com um... Ah... Um... Ah... Eu vou tentar aquele lá. Vocês vão ver as coisas. Ah... Agora ele vai correr na direção do que tiver um jogador ali nas costas. Não adianta correr antes. Mentirado. Beleza. Nossa! Putz, morreu na verdade. . . . . . . . A gente vai passar, espero até agora, essa arma que você é maior, parece que ela dá uma certa vantagem pra gente, parece dizer que vibra mais essa bruxa, e ela sempre vai aparecer em um local longe de você, quando ela se misturar, a verdadeira é a que estiver soltando longe da bocha, só que assim, tenta eliminar alguns das outras, se não bate muito, não fixe uma mão na mão, baixe alguma só e sai fora, porque pra você não tomar dano das demais, se você pegar uma ou duas das demais, antes, você vai... Quando ela, aqui ó, vai fazer ela, algum dano, vai tomar as duas peças aí fora só, se tiver muito, muitas bruxas dessa, só duas vezes aí lá, agora ela vai tomar um monte, acho que dois vezes ela, começa a fazer, vamos lá, bom dia, antes de enfrentar ela, um dedo só bem pequeno, esse escudo que a gente do que não se faz, ela precisa da mágica dele melhor, eu acho que o gente vai ter uma cita, quando ela começar a se misturar, a verdadeira é a que soltando longe da bocha, de cristal, as outras, usam mais de gelo, hum, e... Vamos ativar esse aqui, ativa esse aqui, ativa o braseiro, e... vamo que vamo! Beleza, vamo esperá-la, vamo aparecer de novo... Filha da mãe fugiu, haha... Vamos de novo... Ah! 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 Agora vai galera Matamos Conseguimos matar ela Vou acender a fogueira Mas não vou sentar Antes de dar continuidade Vou mostrar uma parada aqui Não vou explorar ali pra cima Porque ainda não foi Não sei nada ainda E vou ter que parar agora Mas eu estava explorando aqui Pra ver se eu conseguia Achar alguma coisa que pudesse me ajudar Algum item, sei lá Parei também pra ler melhor Os itens E eu consegui pegar esse item aqui Tá Meu alarme aqui despertando Porque eu tenho que sair Hoje são segunda-feira Três horas da manhã E daqui a pouco Eu vou viajar pra São Paulo Toda segunda e quarta Eu vou pra São Paulo Fazer fisioterapia No joelho, né No joelho usado E aqui eu encontrei um conveniente Um conveniente, tá Eu vou mostrar pra vocês Ele agora Lá na base Qual foi? E vai aquela Que eu já falei antes Tipo Sempre que puder Vá na base Distribui pontos E antes de voltar Conversa com todo mundo Conversa com todo mundo Pra ver se Pra ver se eu não tenho Uma missão Não tem nenhuma gesta Não tem nada Sabe? Se você não pegou Algum item E tem que entregar Pra algum conveniente Alguma coisa assim Entendeu? Então Sempre Faz as missões Achou o negócio? Volta Achou o negócio? Volta, galera Volta Vamos procurar ele Ele já tinha Ele já tinha Opa, ali Aqui, ó Foi esse cara aqui Oh, você está No final Eu sou Orbeca Vinhard Eu falo Com os básicos O ideal Você poderia Pelo menos É Fale Claim Lives No matter De Víctor Stature Even As Eu Vlado Minha Hã E Nun Vila Eu Vila 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 Enfim, galera Esse cara aqui Você tem que ter no mínimo Dez de inteligência Para poder Trazer ele para cá Então Curtam Esse gameplay O vídeo Compartilhem Postem no facebook Whatsapp A nossa Precisa de um vídeo Da escola Faculdade Trabalho Se inscrevam no canal A gente tendo 500 inscritos no canal Vai haver sorteio E lembrando né galera Eu ganho Vocês ganham Falou galera Até mais E Boa segunda para vocês